Fala família Futebol Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha é meus amigos foi divulgada aí novas imagens né pelo Aulau de Neymar treinando nos gramados isso mesmo Neymar voltou já a treinar no gramado né fazendo aí aquela tradicional corrida ao redor do campo bem introvertido Neymar tá aí uma foto também né divulgada pelo Aulau de Neymar chegando né ao treino mano o cara tá bem recuperado né vem se recuperando aí muito rápido mais rápido do que o previsto inicialmente né Neymar também já faz aí esse trabalho com bola né faz embaixadinhas primeiro ele está treinando em separado do restante da equipe né é claro ele ainda está nessa fase de transição né da academia para os gramados então pouco a pouco ele vai pegando o ritmo do campo vai pegando o ritmo da bola né e muito em breve já deve estar voltando aos treinos coletivos né todos no Aulau estou muito feliz aí com a volta de Neymar E aí